Boa tarde a todos, a todas e a todes. Uma grande satisfação poder chegar a dezembro, ao final do ano, e cumprirmos todas as etapas planejadas. Algumas etapas não puderam ser feitas, outras não estavam planejadas e foram feitas. Planejamento é assim, para nos orientar o caminho, mas, durante o percurso, nós vamos verificando o que é preciso adaptar, o que é necessário fazer, porque a vida é dinâmica, não é, meus amigos e amigas? Mas, ao iniciar hoje, especialmente, eu quero, querido Levi, agradecer especialmente, não só a todo o conjunto dos membros do nosso Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, mas, em nome desse coletivo do Fórum, eu quero agradecer especialmente no momento em que passamos do trabalho remoto ao trabalho presencial, e hoje a possibilidade de estarmos de forma híbrida, presencialmente e de forma remota, eu não posso deixar de agradecer em nome do nosso Fórum ao deputado Flávio Serafini e ao querido Luciano, que tem-nos possibilitado essa forma amigável, agregadora, aconchegante, profissional, abrindo as portas da Casa do Povo, que é a Lerge, não é, querido Sérgio? Para que o Fórum pudesse aqui se instalar também, fazendo as suas atividades presenciais. Então, ao cumprimentar a todos, nós iniciamos cumprimentando a Lerge, a comissão, cumprimentando e agradecendo a Lerge, a Comissão de Educação, em nome do seu presidente, Flávio Serafini, em nome do Luciano, que é o nosso representante também da Lerge, aqui no nosso Fórum e que, daqui a pouco, deve estar conosco também. Porque hoje é dia, aqui na Lerge, me parece, de comemorações. E nós temos aqui dois companheiros, como é o nome dos nossos dois companheiros? É, Dani... David e Michel, que são os operadores. E nós vamos, então, ser breves, não só porque todos têm muitos compromissos hoje do Fórum, mas para os nossos dois colegas que estão cooperando conosco poderem participar também das festas natalinas que estão acontecendo aqui em alguns locais da Lerge. Está certo assim, então? Muito obrigada aos dois companheiros por estarem junto conosco. Bem, então, na sala presencialmente, nós temos o querido Levi, que faz parte da comissão eleitoral, junto com a Keila e com a... Janaina? Não, Janaina, não. Érica. Érica. Com a Érica. Ô, Denise, querida. E estamos com o Daniel, que é da AERJ, que está aqui representando a AERJ, e com as queridas Fabiana e Fátima, que fazem parte também da colegiada, representando o restante da colegiada, que está nos acompanhando, assim, como vocês devem estar vendo, a nossa querida Denise Corecha, o Madureira, o Jorge, da Uncmi, mais as colegas que fazem parte também da Secretaria de Educação, e a Sandra, que, em um determinado período, esteve conosco também, da Uncmi, esteve conosco colaborando na colegiada. Luciano, que prazer enorme vê-lo. Nós já fizemos, iniciamos com um agradecimento à AERJ, ao deputado Flávio Serafini, à comissão, e a você. Então, muito, muito obrigada por tanta generosidade, por entender que este fórum é um fórum importante, por participarem ativamente desse fórum, e pela comissão de educação da AERJ, entender também que o fórum de educação é parceiro, é parceiro do cumprimento das políticas públicas educacionais do nosso Estado, e estar sempre participando das audiências públicas, com um destaque para as questões também trazidas pelo fórum. Então, nós já iniciamos fazendo esse agradecimento, mas, como você agora está aqui conosco, eu faço questão de repetir e repetir e repetir. Muito obrigada. Bem, nós temos uma pauta que... As nossas saudações iniciais, os informes do processo nacional de transição governamental da área da educação, e também a audiência pública que nós tivemos aqui, sobre a primeira audiência sobre o plano estadual de educação, um breve relato sobre as ações realizadas em 2022, não vamos nem fazer uma avaliação, mas um breve relato, e a eleição da colegiada, e nós aqui, que estamos presencialmente, vamos fazer uma comemoração, uma celebração por esse ano, pelo fortalecimento que um companheiro ou companheira deu ao outro para nós enfrentarmos os desafios que foram inúmeros, não só pelas questões pandêmicas, mas por outras questões ligadas, especialmente também à questão da educação no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, então há uma bonita torta, não sei se é uma torta ou é uma broa, broa de Natal, simbolizando, então, esse momento que nós vamos ter no final de confraternização, que nós vamos degustar, não é? Em nome de todos aqueles que estão aqui conosco, remotamente, que não puderam estar conosco. Vocês concordam com isso, meus amigos e amigas, que estão remotamente? É, concordaram, vocês não concordam mais. Não, mas eu não estou botando em votação, não, viu, Jorge? Sérgio, viu, Keila, a gente não está colocando em votação, não. Veremos, veremos. Está bom. Então, nós vamos fazer uma reunião breve, e eu vou perguntar se há alguma oposição à proposta que eu vou colocar aqui. Keila, Levi e Érica, que fazem parte da comissão. A Fabiana, ela fez um relatório, um formulário, perdão, um formulário para a votação, se a comissão, assim, achasse oportuno. Por quê? Porque nós já vimos pelo WhatsApp que alguns colegas vão chegar um pouco mais tarde, outros vão sair mais cedo. Então, a minha proposta, Levi, Keila e Érica, é que eu possa logo passar para vocês inicialmente e vocês, se quiserem utilizar esse formulário, dariam início a esse momento. Nós combinaríamos um período para as pessoas preencherem o formulário. e, no final deste período, nós também encerraríamos, aí vamos, durante esse período, conversando outras questões que estão na pauta. No final, então, a comissão encerra, vê o relatório e diz se houve algum voto na chapa única. Não é? É uma chapa única. Então, vamos ver quantos votos, enfim, oficializar a eleição. Há concordância, Levi, Keila e Érica, sobre esse procedimento? Professora, se a colegiada não tiver nenhuma oposição, nós da comissão também não. Eu acho um processo mais rápido, que tem um registro instantâneo, fica lá registrado a quem votou, como votou, os votos ficam todos registrados. Eu acho que é a maneira mais fácil e mais rápida de proceder com a eleição. Perfeito. Levi. Deve ser também deixar claro que só tem direito a um voto, o titular, não é? Isso. Isso. Só fazendo os devidos esclarecimentos, se tiver os dois representantes, só um que vota. Mas, na hora do resultado do formulário... Eu vou já passar a palavra, então, para vocês, porque vocês vão conduzir esse momento inicial e abrir o processo. E aí, todas essas observações, Keila, você, Levi, a Érica, farão. E eu só pediria, porque vai ficar mais prático, que os que estão presencialmente votassem oralmente, e aí gostaria de dar ata o nosso voto oral. E quem estiver remotamente no formulário. Mas eu vou passar, antes de passar para vocês, eu vou passar para a Fabiana. A Fabiana explica como ela elaborou esse formulário, como é, não é? E já passo para o Levi, para a Érica e para a Karina. Karina, eu já preenchi, já enviou. Perfeito. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Está, Keila? Estou vendo só você agora na... Obrigada. Eu queria, primeiro, dizer da felicidade de estarmos aqui e ter conseguido fazer esse híbrido. É bem interessante esse formato. agradecer ao nosso parceiraço. Ele não é só parceiro do Ferg, não. Ele é parceiro do Fórum IJ. Ele é parceiro da educação. Ele é o cara que é o Luciano. Te agradecer imensamente a tua disponibilidade, teu carinho, tudo. Eu queria que nós pudéssemos, nesse momento, desculpe interromper, aplaudir Luciano, representando a Comissão de Educação da LERJ. Podemos fazer isso? E aí lembrar que está sendo gravada essa reunião pela TV LERJ. Então, essa proposta da professora Malvina de que nós, que estamos aqui presenciais, possamos dar o voto, também fica registrado e vai ficar registrado na ata. O Google Forms é simples. Pedi a Denise ou a Keila que coloquem no grupo do Ferg. É só você clicar, vai ter o nome da instituição, da entidade, o seu nome, se você é titular ou suplente, o seu e-mail. E tem lá a votação, que é voto na chapa ou abstenção. Porque, como nós não temos outra chapa, então, ficou ou vota numa chapa ou se abstém do voto. Então, é simples. Isso vai ficar registrado, isso está cadastrado no e-mail do fórum, que não é um e-mail dessa chapa, é um e-mail que já vem, que foi criado lá com o fórum. Fala, Kátia. Não, 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 não. Vai! Katinha, o som. Então, é só para que a gente possa preencher. E aí eu vou disponibilizar aqui, pelo celular, o relatório, acesso ao relatório para a Keila, para que ela possa depois fazer a análise dos votos. Pedindo que ou o titular, se o titular não estiver presente, quem vota é o suplente, é um voto por instituição ou entidade. Se a gente depois, se a comissão ver que tem uma mesma entidade, votaram dois, o voto do suplente acaba sendo anulado, porque já tem o voto do titular. E é isso. E eu gostaria, então, vou passar a palavra aos três da comissão, mas eu gostaria que vocês sugerissem um horário, um teto. São 14h37, nós podíamos... Vocês vão falar ainda algumas coisas. Nós podíamos, então, fazer a partir de 14h40 até 15h30. Pode ser assim? Aberto e depois... Aberto para que as pessoas preencham. É, eu acho que pode. Até porque eu acho que, de repente, uma hora é até muito. É, porque algumas pessoas entram mais tarde, um pouquinho. Mas não sei, vocês... Então, a palavra agora com a comissão, com o Levi, com a Érica... Com licença, com licença, Malvina. Professora Jani. É, prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. No caso, a Secretaria de Estado de Educação, ela tem mais de um titular. Então, Keila, por exemplo, estou vendo aqui Denise, nós duas somos titulares. Vocês votam, Jani. São três titulares. Os três votam. Então, tá. Só para esclarecer. Obrigada. Muito obrigada. Foi bom. Eu ia falar. São três representações. Então, eu vou passar a palavra... Eu posso falar com a Fabiana um minutinho? Pois não. Fala certo. Ô, Fabiana, desde o dia 18 de novembro, eu não sou mais o representante da CNBB no Fórum Estadual de Educação. Então, hoje eu não voto e a CNBB não tem voto. E aproveito a oportunidade para me despedir de vocês e desejar um 2023 muito feliz e muito alegre para vocês. Foi bom demais. Sérgio, deixa eu só fazer uma observação. A CNBB não nos mandou ofício. Nós não fomos informados oficialmente que você não representa mais. Isso foi dia 18. Tem bispo novo. Tem toda uma movimentação. Então, é possível que seja a partir de janeiro que eles vão fazer isso. Então, para nós, oficialmente, você ainda é o representante da CNBB para nós aqui. E aí eu quero deixar um grande abraço e dizer da sua contribuição sempre com o Fórum Estadual de Educação e que é triste que você tenha saído. Mas nós vamos estar sempre aqui. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Depois, em janeiro, janeiro, janeiro não, nós teremos recesso, mas em fevereiro, nós vamos trazer a discussão, a participação de companheiros que deixam a representação, mas que foram fundantes para a construção desse Fórum. Assim como eu fiquei um momento, depois eu voltei a fazer uma representação, que é da ANFOP, assim como a professora Leia. E aí nós vamos verificar, vamos analisar essa proposta no Fórum em fevereiro e vamos ver, então, da possibilidade de termos sempre como consultores, ampliando aí as nossas discussões, não com a representatividade, mas como consultores, contribuindo para o fortalecimento das questões discutidas aqui nesse Fórum sobre a educação fluminense. Está certo? Mas eu não vou me despedir do Sérgio agora, não. Eu vou passar, então, a palavra para a Keila, para a Érica e para a Levi, para, então, fazerem as observações que considerarem necessárias e abrir um processo na medida em que Fátima, Fabiana e eu, além da Denise, além do Jorge, do Madureira e das outras colegas da Secretaria de Educação da Seduc, fazemos parte da comissão. Então, acho que, Érica, inicia? Então, estou passando. Boa tarde. Isso, a Keila. A Keila vai dar as diretrizes aí para a gente, Malvina. É. A Keila? Boa tarde a todos e todas. Nós somos aqui da comissão. A comissão teve um trabalho muito fácil, não é, companheira Érica, a Levi? Nós só tivemos uma chapa que se apresentou a sua proposta na reunião anterior, não é? Eu vou estar apresentando aqui para vocês o que nós decidimos aqui que já foi uma proposta da professora Malvina, não é? Só para a gente deixar registrado que os colegas que estão aí presencialmente vão fazer o seu voto de forma oral, vão pronunciar, né, o seu voto, se concorda ou se não concorda, ou que se abstém do voto. Os companheiros que estão de forma remota vão estar registrando seu voto por meio de um formulário eletrônico, que também está registrado no e-mail do FEERJ, tá? Só há um voto de cada um, como a professora falou, é possível que aí nessa lista dos votantes, caso haja dois votos da mesma instituição, é possível dispensar um voto do suplente e deixar somente o voto do titular, ou até se esse próprio titular votado, às vezes, é possível dispensar um voto, como o formulário registra o horário, a gente vai estar registrando o voto que foi dado primeiro, ok? Registramos também que eu acho que é bem pertinente aí deixar de 30 a 40 minutos, o que vocês acham? Esse formulário aberto, depois a gente pede a Fabiana para que feche, nós vamos dizer o momento, que nesse momento o formulário não vai aceitar mais voto, e aí a colegiada pode se manifestar, se nós vamos encerrar no horário, e depois se esse conselheiro entrar, ele vai fazer o seu voto oralmente, professor, ou se a gente volta com o formulário, o que nós vamos fazer, ou nós encerramos no momento essa votação, só para a gente deixar registrado até quando nós vamos estar fazendo esse momento, se 30 ou 40 minutos é o suficiente para o período de deixar o formulário aberto para colher a votação. A senhora Denise levantou a mão. Denise? Ela não está ouvindo. Denise? Denise, Madureira. A Madureira está nos ouvindo para falar aí, professora Denise, enquanto não está falando, levantou a mão. Eu acho que o formulário... Não estamos ouvindo, Madureira. Nós não estamos ouvindo também. Keila, eu posso já colocar o formulário no zap do Ferg, da reunião, na mensagem da reunião? Eu acho que nós estamos sem som. Não, a gente está ouvindo de leitinho vocês. Madureira é, Madureira aqui eu acho que caiu. Ele está congelado aqui para a gente. Denise? Consegue falar, Denise? Nem Denise, nem Madureira, a gente está conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, perfeitamente. Então, acho que são eles, então, que ficaram um pouco relados. Eu estou fazendo uma inscrição. Ok, professora. Keila, eu queria saber quantos nesse momento, porque eu não tenho essa dimensão, quantas representações nós já temos nesse momento, até para estimar o tempo. Isso que nós precisamos fazer. Como é que nós fazemos? Colocamos no chat, fazemos uma... porque aqui a gente não tem como saber. Também não tem. Somos 12 pessoas na sala. Na sala somos 12 pessoas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós precisamos ter, eu acho que 22 pessoas. Não estou escutando, Keila. Aqui na sala temos 12 pessoas presentes. 12. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. 11 pessoas, que uma é a TV Alerj. Eu vou falar das pessoas que estão... As pessoas que estão aqui na sala. Vou falar aqui a lista dos que estão na sala. Eu, Keila Carvalho, Denise, Elisângela Lima, Ferge, Guilhermina Rocha, Érica Ferreira, Jane Milã, JC Madureira, Jorge Roberto, Kátia Moura e Sérgio Maia. TV Alerj, Ferge, eu acho que a gente não conta, né? É o site aí. Então nós temos 10 pessoas na sala. Mais 6 aqui, então nós estamos com 16. Vou pedir à Fabiana... Vou pedir à Fabiana que coloque... Já colocou... Já acabou de colocar no nosso WhatsApp. Não, não, não. Não? Na mensagem da nossa sala de... Sim. Ah, sim. Então, são duas coisas. A Fabiana já colocou, Keila, Levi, Érica, o formulário. Mas eu vou pedir à Fabiana que entre... Uma lista de presença. Que entre no WhatsApp e peça aos colegas que... Diga que é um formulário e que peça aos colegas que possam entrar e preencher o formulário da forma que considerarem mais adequado, segundo as opções que o formulário apresenta. Tá bem? Para a gente... Professora Malvina, então nós não temos fórum para começar a eleição? É isso, gente? Me ajuda aí. Keila, Keila. Professora Malvina. Sim. O que eu dou uma sugestão? Não sei se cabe aqui. A gente, no chat, colocar essa representatividade. Os titulares. Que aí acho que vai ficar mais fácil a gente contabilizar quem é de qual lugar. Me fiz entender? Sim. Sim. Então que cada um coloque o seu nome e a entidade que representa no chat da nossa sala. Isso. E aí uma pergunta que está dialogando com o que a professora Malvina falou. Quem está no Zap e não está na reunião, pode votar? Porque eu posso votar o Google Forms no Zap, porque como a gente tem a possibilidade de... Depois, eu vou passar o link para a Keila. Ela vai poder alterar o documento? Quem não for, quem não estiver participando ou tiver alguma incoerência, ela tem como eliminar o voto. E, de repente, é como a gente encontra... É a possibilidade de a gente ter quórum para essa eleição. Eu penso... Me permita a comissão eleitoral. Eu penso, Fabiana, que, ao fazer a chamada e o colega, o membro do fórum, entrar na reunião, ele está na reunião. Ele pode entrar e pode sair da reunião. Agora, então, ele estaria, eu entenderia, como se ele estivesse participando, cinco, dez minutos, meia hora. Enfim, ele está participando, mas teve que se ausentar, pelo motivo que for. Mas, depois, eu acho que não. Acho que é dentro deste período que vai ser dado. Por isso, eu fiz a pergunta e vou, então, Keila, sugerir que não seja dado um período de 30, 40 minutos. que possamos dar um período de uma hora, uma hora, para dar tempo das pessoas poderem também, que não acessaram a reunião, poderem acessar e preencher o formulário. Essa é a minha opinião, mas... Professor Madureira, está conseguindo falar agora? Me ouvem? Sim. Então, boa tarde a todos e todas. No quesito aí da possibilidade do voto, duas questões só para ajudar no entendimento. Como a votação é híbrida, mesmo que a pessoa não esteja aqui na reunião, seja online, seja presente, a pessoa, qualquer membro do fórum apto a votar, pode votar. Então, mesmo não estando presente, basta ele ter acesso ao link para fazer a votação. Botando no grupo de zap do fórum, qualquer membro do fórum vai poder votar até o horário determinado. Quanto ao tempo de voto, eu tinha apresentado a proposta no chat de 15 minutos antes do termo da reunião, mas a professora Malvina já apresentou aí uma hora, no relógio vai dar basicamente a mesma coisa. Então, fecho aí com uma hora de votação, de teto de votação, e com relação à questão da possibilidade, como a votação é híbrida, todos os membros do fórum, presentes ou não na reunião, podem votar. Obrigado. Eu tenho a impressão que falamos a mesma coisa, Madureira, que podem entrar, preencher e votar. Eu não sei se você está falando que o formulário ficaria aberto para além do tempo. Eu acho que não. Neste período de uma hora, não é isso que você está defendendo como eu também? É isso, Madureira? Perfeito, perfeito. Pois não, Fátima? Eu só queria reforçar que quando colocam o limite no nosso chat, as pessoas podem cair, por exemplo, eu entrei depois. Agora, se eu pedir aí, Fabiana... Eu nem entrei. Então, Fabiana, no chat do grupo, quem entra, quem entrar depois agora, não consegue visualizar. Então, melhor seria colocar no WhatsApp. Verde, porque aí não tem problema. E com horário, a gente coloca no horário e... Não, na hora que eu fechar o formulário, o formulário está fechado para quem está no WhatsApp, para quem está na sala, a minha questão é essa. Eu posso colocar esse link no WhatsApp, pedir que as pessoas votem, avisando que eles têm 40 minutos para encerrar a votação. Uma hora. Uma hora para encerrar a votação. Estarei fazendo isso. Então, eu tenho 15, 20, 15 minutos. Ok, lá. Vou dar o horário mesmo. Ok, lá. Vamos colocar nessa... Por exemplo, faltam 7 minutos para as 3. Então, de 3 às 4 fazer essa votação. 3 às 4. Também concordo. Eu concordo. De 15 às 16 horas. Isso, das 5 às 16 horas. Estipulo das 15 às 16. Das 16. Então, estou anotando aqui, para botar na ata. De 15 às 16 horas, com um link do Google Form no WhatsApp, para que as pessoas que não estejam de forma presencial possam votar. Todos os membros aptos, né? E depois, isso vai ser visto aqui na lista daqueles que são membros do FERJ, regular a computação desse voto. Uma hora e qualquer membro do FERJ pode votar. Então, são as condicionalidades da nossa reunião. Eu vou estar colocando aqui, compartilhando a minha tela com vocês, para apresentar para vocês a chapa. Nós temos uma chapa única, né? Que se candidatou à coordenadoria do FERJ. Eu vou estar compartilhando aqui. E vou votar também lá no chat, para que todos possam ver em qual chapa, o tema da chapa, é que vai estar sendo a votação. Ok? Só vou compartilhar aqui com vocês, para que todos possam acompanhar. Keila, por favor. Qual é o qual? Oi. Isso que a gente precisa também ver. Obrigado aí por ajudar. Gente, Fabiana, não tem uma lista de presença que a gente, online, ou vocês aí presencial, possam preencher? Porque aqui eu continuo com 10 pessoas na sala. Mas tem mais cinco, seis aqui, né? Mais seis. Então, nós temos 16. Mas nós entendemos que este quórum pode se fazer durante... Essa uma hora. Essa uma hora, não é? Então, vamos ver se houve o quórum às 16 horas. Eu perguntei para você saber o número. Exatamente. Não, não. Entendi. Entendi. Exatamente isso. Concordo com você. Me escrevo. Vocês estão acompanhando a minha tela, gente? Estão compartilhando com vocês? Queila, deixa eu só fazer uma observação em relação a isso, uma questão em relação a isso. Eu acho que a gente pode ver o quórum, ele deve ser visto não pelas pessoas que entraram e saíram, mas pelo número de pessoas que votaram, às 16 horas, votando. Se a gente decidiu híbrido, inclusive quem está só no WhatsApp, quem não entrou, não pôde de alguma forma entrar aqui, nem pela tela, nem presencialmente, também está contando porque votou. Então, deixo como encaminhamento que a gente conte o número de votos. Mas a minha pergunta foi em cima das instituições que compõem o fórum. Porque o quórum sai daí. Isso. Perfeito. Exatamente. O quórum sai daí. As representações das instituições que votaram. Exatamente. Entendeu? Porque o quórum sai daí. Porque tem 50 instituições no fórum. Tem que ter pelo menos 26 votos. É, tem... Acho que... Não é isso? Acho que tem 44 instituições. Então, tem que ter... Pelo menos 23. 43 instituições. Tem que ter 22... 23 votos. 23 votos. 50% mais um, né? Aqui na sala estamos com 11 representantes. Aqui nós temos 6, 17. Faltam 6. Mas olha só, eu estou aqui fazendo uma chamada, que eu estou olhando aqui, quem está colocando o nome no chat e a sua representatividade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 só. 7 representatividades. 7 representatividades que estão online. Já estão, já temos, claro. Não temos. 7. Não temos. 7, não. Porque tem 11 lá. 6 aqui, 17. Com 7 lá, 24. Não. Mas aqui está duplicado. Tipo assim, tem duas pessoas da mesma representação. Lembrando que a Seduc tem três representações. A Jânia, a Jânia e a Elisângela são titulares. A Jânia e a Elisângela. Jânia. Elisângela não. A Jânia está representando... Jânia, bota por favor no chat. A Elisângela é representante do Conselho Estadual de Educação. Ela é titular. Jânia, Denise e tem outra que é titular. São três da Secretaria. Da Secretaria são três. São três titulares. Jânia, Denise e Amandio. Se eu não estou enganada. É isso aí. Bem, então eu acho que... Nós temos oito online. Temos oito instituições online. Oito, isso. E aí presencialmente? Seis. Quatorze. Quatorze. Eu acho que ao longo de uma hora nós teremos. Também é ótimo. Nós teremos. Então vamos abrir a votação, gente, lá no chat. E a gente começa aqui. Com a comissão, por favor. Então a comissão, aqui os componentes. Nós recebemos a chapa, mobilização, participação e gestão democrática, com os componentes titulares. Professora Malvina Tutma, coordenadora geral da Anfop. Denise Corextia Rosa Rodrigues, da Seduc. José Carlos Madureira Siqueira, da CTB. Fabiana de Moura, do Fórum EJA. Amândio de Carvalho, da Seduc. E com os componentes suplentes, Luana Atanasio, da Seduc. Fátima Lobo, da UERJ. E Jorge Roberto, da UNTMI RJ. A chapa única, mobilização, participação e gestão democrática. Então a gente procede ao início da votação, daqueles que concordam com essa chapa, ou se a gente tem algum voto contrário, aí, a aclamação dessa chapa, como chapa única, a coordenação do FEERJ no BN 2023 e 2024. Ok? Vou estar colocando lá o link. Ou abstenção, né? Ou abstenção. Se a favor, contra ou abstenção. Isso. A gente vai estar colocando lá o link do formulário. E nós vamos proceder à comunicação aqui, oral, do que estão presentes aí. Professor Levi, se eu consigo conduzir aí, presencialmente? Conduzir? Como assim? Os que estão presentes vão fazer o voto de forma oral. Mas, se eu não me engano, a professora Moveno pediu para que a gente, enquanto comissão, já começasse a votar. Não é isso? Sim, sim. Então, eu acho que você e a Erika podem votar, eu voto aqui, e a gente já abre para as pessoas que estão aqui se posicionarem. Isso. O nosso voto é online. Nós que estamos online, vamos votar pelo formulário. Então, Edson, você começa. Bom, presencialmente, vai votar de forma oral. Então, eu represento o Sindicato dos Professores de Nova Friburgo Região, e, de acordo com a chapa, mobilização e... Meu nome é Luciano, represento o professor Luciano Vasconcelos, represento a Comissão de Educação da ALERJ, e, com muita alegria, voto sim na chapa apresentada. Fabiana Rodrigues, represento o Fórum EJA, e voto sim na chapa. Malvina Tútima, represento a ANFOP, junto com Lucília Lino, e voto pela ANFOP, sim na chapa. Meu nome é Daniel, eu faço parte da AERJ, que é a Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro, e voto sim para a chapa única. Queria só destacar, Keila, que a AERJ enviou o ofício, chegou agora o ofício, como o Daniel, como representante da AERJ, tá? Ok. Muito bem. Então, aqui nós já votamos... Então, nós temos seis votos no presencial. Isso. Já estamos aqui fazendo a transição. A AERJ, a ANFOP, o ERJ e a AERJ. A AERJ. Seis votos sim. E vamos... Fabiana, você consegue colocar aí na tela a votação, o resultado da votação? Não consigo. O pessoal acompanhar? Não estou conseguindo, eu estou com o celular aqui. Na verdade, a TV AERJ, ela é mais um participante. Eu não tenho acesso à TV AERJ, eu só tenho acesso ao meu celular. Eu vou botar para você, Keila, o link que você coordena a votação. Aí você consegue ver isso. Tá? Vou compartilhar com você esse link no Zap. Tá bom. Eu compartilho aqui com vocês. Obrigada. A gente continua e vamos compartilhando. Temos já registrado seis votos. Ela vai compartilhar o link comigo. Eu vou colocando aqui. E vamos colocando como é que está a votação. Ok? E vamos acompanhando aqui. E vou contabilizando os demais votos dos companheiros que estão online. Tá? Ou daqueles que entraram lá no link, no grupo do WhatsApp. E a gente vai contabilizando. Já temos seis votos dos que estão presentes e que fizeram a manifestação aberta. E vamos dar procedimento até as 16 horas, como nós falamos. 16 horas a gente fecha o formulário. E a gente faz aí a contagem dos votos. Eu quero lembrar, Keila, Érica e Levi, que nós decidimos... Vamos ver se foi o meu entendimento. Vamos ver se foi de todos. Que, além do formulário e presencialmente aqui, quem votar pelo formulário, que também está no WhatsApp, também será computado. Então, nós vamos computar os votos de três grupos e apresenta. Então, de quem está presente, a sala da AERJ, quem sabe um dia será na AERJ. Muito bom também. Na AERJ, remotamente e pelo WhatsApp. Está correto assim? Contanto que não tem a duplicidade, tudo bem. Isso. Correto. E aí nós verificamos se não há duplicidade e fica como a comissão colocou. O horário primeiro prevalece. Foi isso, não é? Foi isso. Foi isso, tá? Se o titular já deu o voto primeiro, caso o suplente esteja ali no grupo e dê o novo, prevalece do centro o voto do titular. Ou se ele votou duas vezes, esqueceu, não deu, a gente vai considerar o primeiro voto que ele fez. Perfeito. Então, vamos continuando. Até as 16 horas o formulário fica aberto. Após isso, nós vamos fechar o formulário. E se algum companheiro chegar aí presencialmente, ele também tem a oportunidade de manifestar o seu voto para todos, até as 16 horas, gente. Isso, para todos. Para todos. Keila, o Levi verifica isso, chegando alguém presencialmente. Ah, sim. Aí o Levi já interrompe o que estamos fazendo para priorizar isso. Keila, eu enviei para o seu WhatsApp, se você não conseguir abrir pelo WhatsApp, porque às vezes ele não permite, eu enviei para o seu e-mail, keilatutor, que aí você acessa, tá bom? Tá bom, queridos. Podem continuar aí, que a gente vai ficar aqui contabilizando. Obrigada. Eu quero agradecer muitíssimo a Levi, a Keila e a Érica, e quero também agradecer a Denise, que deu toda uma assessoria inicial, não faz parte da comissão, porque ela é da chapa, mas ela deu, com a sua experiência, uma assessoria inicial, para que, então, os três companheiros e companheiras pudessem organizar esse importante momento. Então, muito obrigada à comissão e muito obrigada a Denise e o Coreste também. Bem, seguindo a nossa pauta, nós colocamos, apenas para breves comentários, o processo nacional de transição governamental na área de educação. Então, está aberto, não sei se algum colega presente, algum membro presente, ou remotamente, deseja fazer algum comentário sobre esse processo nacional de transição, especialmente na área da educação. Eu vou me inscrever. Mas eu achei que o Levi... Tem algum informe? Não, bola, bola, bola. O meu são alguns informes, mas que eu acredito que seja do conhecimento já de todos, mas eu acho que seria importante falarmos sobre isso. Não é? Então, começo? Bem, nós sabemos que quem está, neste momento, presidindo a Comissão de Educação para esse processo de transição é o professor Henrique Paim, que foi, entre outras atividades e cargos que desenvolveu e cargos que ocupou, ele foi ministro da Educação. Então, ele coordenou todo esse processo e nós tivemos, no início, um impasse, um, diria, um descontentamento. Na medida em que nós transitamos em vários grupos, por WhatsApp, mesmo presencialmente, e nós verificamos que 50 e poucas pessoas foram convidadas e havia um desequilíbrio inicial na participação desses convidados. Muitos do setor privados, muitos do setor privados, as entidades do campo educacional, num primeiro momento, ficaram fora desse convite e desta participação, e, especialmente, para surpresa, acho que, de todos nós, quem nos representa, quem representaria, e, no caso, está fazendo essa representação agora, seria o Fórum Nacional Popular de Educação e, no Fórum Nacional Popular de Educação, o seu coordenador executivo, que faz parte da executiva do Fórum Nacional Popular de Educação, que é da CNTE, o professor Heleno Araújo. Ele representaria todas as entidades que compõem o Fórum Nacional Popular de Educação e que fez a CONAP, que organizou a CONAP e que, da CONAP surge um documento que começou, nós todos sabemos porque o nosso fórum participou, começou, de que maneira? Discutindo com os municípios, nas conferências municipais, intermunicipais, conferências livres e na conferência estadual, encaminhando, assim como outros municípios e estados, encaminhando todas as deliberações de cada território para a organização da CONAP, que tinha como sustentação o Fórum Nacional Popular de Educação. Por isso, o Fórum Nacional Popular de Educação nos representaria na figura do professor Helena Araújo, Helena Araújo. Isso não aconteceu. Então, isso causou um mal-estar muito grande e uma movimentação. Nós já começamos bem, uma movimentação. Então, houve uma movimentação de estudantes, Daniel, do campo educacional, da ANFOP, da ANPED, da Associação Brasileira de Currículos, da ANPAI e de tantas outras, dos sindicatos, logicamente, enfim, dos movimentos sociais. E, então, foi justificado que a primeira reunião não era, então, dos componentes desta equipe, e que seriam 14 componentes da equipe. O vice-presidente já empossado, coisa boa ontem, emocionante. O presidente e o vice-presidente, então, empossados ontem, mas na época não estavam, estavam no período de transição, e coordenando, então, todos os grupos, ele, então, exarará uma portaria que indica 14 membros, trazendo, então, ouvindo as reivindicações dos diferentes grupos. Mas, logo no dia seguinte, essa representação de 14 se amplia para, acho que, 21 ou 22 mais participantes, que não sabemos como também foram contemplados, como vai, fazendo parte, fazendo parte, então, deste grupo. Então, esta foi, acho que esta foi a primeira informação que eu considero importante, e que considero que as representações do campo educacional e do fórum, que pertence ao Fórum Nacional, se manifestaram prontamente, mostrando que elegemos, sim, o nosso presidente, o nosso vice-presidente, mas que estamos atentos a tudo aquilo que nós defendemos, e que, por isso, elegemos Lula e Alckmin. Então, professora, seguindo as orientações, inclusive da senhora, chegou um companheiro. Ah, perfeito. O companheiro vai colocar o seu voto, a entidade que representa, e o voto a favor contra o Sebstein. Explica para ele, por favor, explica para ele rápido o processo, só para ele entender. É, o problema é o seguinte, é híbrido, a reunião é híbrida, nós aqui estamos presencialmente, então, nós vamos declarar o voto aqui, e o pessoal que está no remoto vai por um processo que foi feito por Fabiana, então, o que a gente aqui já fez no início, é que cada um se posicionou a favor, contra ou abstenção. E temos até quatro horas para essa votação continuar, o tempo limite é quatro horas. E, assim que chegar a mais alguém, a gente vai interromper, como eu interrompi a fala da professora Movena, para que o companheiro que chegou, o representante de alguma entidade, de alguma instituição, ele vai se posicionar na hora. E é o que está acontecendo contigo. Obrigada, sim, Levi. Boa tarde a todas, todos, todos. Eu sou o Joelson da Silva, represento a Educafro. Que prazer, Joelson. Então, de volta. Graças a Deus. Eu fiquei meio afastado, mas acompanhando de forma online, quando possível, questão de visão, estou com baixa visão, mas hoje nós estamos presentes aqui. E meu voto é sempre sim, participando, envolvendo. Muito obrigada. É um prazer revê-lo, um prazer enorme. Você pegou o que, Ilá? Pegou o voto. Beleza. Ótimo. Obrigada, Levi. Isso mesmo. Perfeito. Bem, e aí, como a comissão procedeu, agora vou ser bastante rápida, como a comissão desenvolveu? Ela reuniu os participantes dessa comissão e a ideia era fazer um diagnóstico da educação em todas as suas etapas, em todas as suas modalidades. E fez também reuniões ampliadas. E fez reuniões ampliadas com as entidades, com quem solicitou, com as entidades que solicitaram, atendeu a todas e reuniu, e recebeu também documentos, e reuniu esses documentos, e agora está fechando um documento final para ser entregue até o dia 16 de dezembro. Então, essas eram as informações. Eu acho que começamos de forma um pouco desarticulada, mas, nesse momento, eu acho que conseguimos organizar e tenho a clareza de que deve sair um bom documento, que não é um plano, não é? Porque isso vai ser apresentado à ministra ou ao ministro da Educação e à sua equipe, que vão elaborar, logicamente, o seu plano de ação, a partir do plano que foi apresentado pelos candidatos eleitos e a partir, então, desse diagnóstico e de algumas ações que são inerentes às atividades do Ministério de Educação. Perfeito? Então, acho que essa era uma informação que eu gostaria de registrar, que já era, acho que, do conhecimento de vocês, mas que eu gostaria de registrar. Inclusive, eu faço parte também, não só da ANFOB, mas faço parte de um grupo de ex-reitores, e esses ex-reitores também se fizeram representar em reuniões com essa equipe. Bem, mais alguém gostaria de trazer alguma notícia sobre esse item? Não, eu só queria... eu fiquei surpreso com essa questão da CONAP, porque as entidades fizeram tanto esforço, cara, esse tempo todo, sabe, foi para o enfrentamento, porque ela surgiu justamente pelo alijamento de várias instituições, vários sindicatos, várias confederações que saíram, foram alijadas daquele processo e de onde estavam. Eu acho, assim, meio que... difícil de acreditar que as pessoas que faziam parte, ou fazem parte da cabeça dessa transição da educação, não sabiam dessa história. É meio... para mim, isso soa mal, você entra arranhando no ovedo. Mas, houve uma... até pelo reconhecimento da luta dessas entidades. Perfeito. Como vocês... eu não tive a chance de participar, mas vocês... obrigado, Luciano. Mas vocês participaram da CONAP. Obrigada. Foi um esforço, assim, em arcúrio, cada um bancando as suas despesas, sabe, fazendo... E, depois, eu acho que, assim, não ser reconhecido na hora... Ah, não, porque foi só uma primeira. Podia ser a zero. Mas que a CONAP, o Fórum Popular de Educação, tinha que estar presente. Porque foi ele que sustentou essa luta nesse país, nesse tempo todo. Exatamente. Nesse tempo todo. Entendeu? Ah, mas você é muito... Não. Sabe, é reconhecimento, reconhecimento da luta, da entrega dessas pessoas, dessas instituições, dessas confederações, desses sindicatos, desses movimentos que fizeram enfrentamento e estão fazendo, e continuam fazendo esse enfrentamento até hoje. Perfeito. Então, a minha surpresa foi grande. E, assim, não sei, eu não conheço, não conheço o Tói. Vou vender aqui uma coisa que eu não sei, entendeu? Vou falar uma coisa aqui que eu não sei, mas o nome que está sendo ventilado aí, que é da professora Isolda, é um dos nomes que está sendo... E também tem muita crítica. Tem muita crítica em cima do nome de Isolda, porque ela foi, se eu não me engano, era de Fortaleza, de Ceará, e que, sabe, na época dela, era secretária de um... Não sei se era de Fortaleza ou de um... Sobral. De Sobral. Quer dizer, o enfrentamento com os professores era bem forte, entendeu? Os professores tiveram que fazer um enfrentamento bem forte em relação a determinadas questões. Então, eu não sei... Volto a repetir. Não tenho clareza disso. Nós sabemos que é uma coalizão, é um grupo que precisa ser atendido. O importante é que nós estamos fortalecidos com o Fórum Nacional Popular de Educação. Nós estamos fortalecidos... Acho que não podia ser diferente. Nós estamos fortalecidos, também concordo com você, não é? E estaremos atentos, eu acho que é isso, não é? Estamos atentos e fortes, não é? É isso. Mas, obrigada. Se não temos mais nada sobre... Quer dizer, eu acho que temos muitas coisas, mas estamos aguardando, não é? Eu pediria ao Madureira, eu passo para o segundo informe, que é sobre a audiência pública, a primeira audiência pública que nós tivemos sobre o plano estadual de educação. Eu estive presente muito brevemente na abertura, por impedimentos de ordem particular, e o companheiro Madureira fez a representação do Fórum na medida em que todos, logicamente, poderiam fazer essa representação, mas na qualidade de secretário executivo e na qualidade de diretor de uma escola pública que tem o ensino médio, que é a escola Infantidão Henrique. Então, ele esteve presente, e eu gostaria que o Madureira pudesse, então, brevemente, não igual a sua companheira Malvina Tuttmann aqui, mas brevemente pudesse fazer uma síntese da audiência pública. Madureira, está me escutando? Madureira? Madureira, está me escutando, pessoal. Ah, perfeito. Espera aí. Você pode fazer essa brevíssima... Esse breve relato... Brevíssimo não precisa, mas esse breve relato, não seguindo o exemplo da sua companheira Malvina, por favor. Está sem som ainda para nós. Vamos, Madureira, para de ver o jogo. Abre aí, aperta aí para abrir a porta. Está me ouvindo? Está sem som, Madureira. Está com imagem, mas sem som. Sem som, Madureira. E agora? Ok. Voltou? Voltou. Sim. Minha aula foi objetiva, do ponto de vista do debate, né? Todos ressaltaram a importância de ter um plano para discussão na LERJ. O processo rico que foi o Congresso, né? A COED, que elaborou o documento, tem um documento final. Todo mundo, obviamente, criticou a demora do Executivo ter encaminhado a LERJ para debate. E foi pontuado também que, desde o Congresso, da realização do Congresso, até o dia de hoje, tem três coisas importantes na conjuntura que influenciam a discussão do plano. A primeira delas é a pandemia, consequências no plano estadual de educação. A segunda delas, a questão do novo ensino médio, que também implica, ainda que o movimento seja de revogar o ensino médio, enquanto não for revogado. Isto é uma realidade que está no contexto da educação, do país inteiro, e, particularmente, a gente já começou agora, né? Começou esse ano, vai continuar no que vem. Então, enquanto não for revogado, é uma variável que impacta o plano estadual de educação. E a terceira variável desse processo foi a aprovação do novo FEB, que também, esse, então, incide diretamente na função dos objetivos e recursos para, definição de recursos para os objetivos e metas do plano estadual de educação. Existe lá o problema da definição do ICMS, mas o fundamental é que foi levantado essas três variáveis como que influenciam o plano estadual de educação. Está picotando. Ele tem que fazer o movimento de colocar o plano já na pauta da ALERJ em dezembro. Por que isso? Para não se perder os prazos. Se não se colocar na pauta esse ano, a próxima legislatura vai tudo começar do zero. Então, o deputado Flávio Serafim informou que iria conversar com o presidente da ALERJ de colocar na pauta para estartar o processo de apresentação de emendas, de debate em plenário. E, com isso, não perder o documento, o acúmulo e a proposta do plano estadual de educação. E surgiu também, no debate, a proposta de se criar um plano transitório em função de estar perto do fim do ano, parece, acho que é isso, um ano. E, como não tem plano estadual em vigor, mas deve ter um nacional só de um ano, seria um plano transitório para cobrir esse período de transição, até que o novo plano nacional fosse discutido, aprovado e tendo a ser os quebramentos também nos estados. Então, quer dizer, a discussão, basicamente, no dia da Assembleia, foi esse... Por último, desculpa, foi levantada a questão por o cantante do COED no Conselho Estatual de Educação. O Congresso elegeu o... Ô, meu Deus, como é o nome dele? Ariusson. Conselheiro Ariusson. Isso, ele elegeu o Ariusson, o mandato terminou e a cadeira está em aberto. Que pode elaborar um ponto de vista legal aí, dos regiões de Congresso e da representação, que seria necessário elaborar aí uma resposta a essa vacância. Como é que vai ser ocupada a cadeira, uma vez que está previsto lá que é de dois anos, passaram-se dois anos, terminou e a cadeira está vazia. Então, tem que se encontrar uma saída regimental, jurídica, em função, para resolver essa questão da representação do COED no Conselho Estatual de Educação. Então, essas foram as questões que foram abordadas, levantadas, durante lá a audiência pública da Comissão de Educação da Leste. Muito obrigada, Madureira. O Madureira é novo, né? Um desdravamento de lá para cá, não aconteceu mais nada. Mas é que foi na semana, foi agora, foi na sexta, foi na quinta-feira, foi essa quinta-feira. Foi essa quinta-feira. Ah, tá. Nenhuma semana, hoje é quinta? Não, quarta. Quarta, é, amanhã completa uma semana. É porque a questão do transitório aqui é meio complicado, porque vira definitivo, né? Bota assim, ah, não, é transitório e vira definitivo. Vamos esperar a discussão do Plano Nacional para depois entrar na discussão do Plano Estatual. Eu acredito que a ideia da Comissão de Educação da Leste é essa que o Madureira nos falou, de ainda, este ano, colocar para análise, enfim, né? E, pessoalmente, eu considero importante, e aí nós podemos dimensionar, isso é uma ideia que o fórum vai também discutir, mas a minha ideia é que nós possamos, Luciano, dimensionar essas metas. Quer dizer, sem alterar o mérito das metas e das estratégias, dimensionar. Era um período de dez anos, nós não vamos ter um período de dez anos, nós vamos ter um período de dois anos, quase dois anos, um ano e pouco. Então, vamos fazer aquela, entre aspas, regra de três, não é? E vamos ver quanto que se cumpre da meta num período menor. Mas o fórum, lembrando, ele é guardião do que saiu do Congresso. Então, nós defendemos tudo o que está lá com essa alteração que, acredito que só acrescenta essa que o Madureira nos falou, fazer uma alteração. Aí é uma alteração, acho que, Luciano, da lei, que diz que tem um conselheiro no Conselho Estadual de Educação, que é eleito no Congresso, mas só tem mandato de dois anos. Então, quer se alterar isso para que ele tenha quatro anos. Acho que isso não traz nenhum desacordo entre os princípios defendidos pelo fórum. Então, acho que isso... O restante das metas, o fórum se mantém, não é? Eu acho que como guardião mesmo, e dimensionando, sem modificar o plano, mas dimensionando quanto que dá para realizar de cada meta, de cada estratégia, no período que nós temos até o início do próximo Plano Nacional de Educação, que, por lei, os estados vão ter que fazer as adaptações. E aí fazemos as adaptações. Eu, a princípio, defendo dessa maneira. E aí, mas vamos... Isso é um pensamento meu, mas vamos discutir aqui no fórum também. E, logicamente, junto com a Alerja e nas audiências públicas. Muito obrigada, Madureira. Bem, então, em relação a esses dois informes, nós cumprimos e devemos ter outras audiências públicas, não é, Luciano? Que se darão na medida das possibilidades, porque tem recesso, tem uma série de questões, mas o Fórum Estadual de Educação se alinha aos princípios que a Comissão de Educação da Alerja tem defendido até o presente momento. E estimamos, estou propositalmente reforçando, estimamos, desejamos que a presidência da Alerja, da Alerja, perdão, da Comissão de Educação da Alerja tenha continuidade. E, por isso, que o Fórum, nessa expectativa, o Fórum Estadual de Educação também considerou que o Fórum deveria ter uma continuidade na sua colegiada, justamente para manter este alinhamento com a Comissão de Educação da Alerja. E, aproveitando o gancho, eu acho também que o Fórum pode dar um apoio na questão, a Serafine, no posicionamento, não é só do Serafine, é de outros deputados também, mas o Serafine está em cabeça, até por causa da Comissão de Educação, dessa questão do aumento do governador, que é um escárnio isso, enquanto o professor tem 6% de aumento, e o cara quer 62%. Então, acho que é uma hora de a gente chegar junto também com o Serafine, dar o nosso apoio, não só ele, como todos aqueles que defendem uma questão mais justa. Eu também acredito nesse posicionamento, a minha fala foi nesse sentido, mas acho que você a esclareceu, e eu coloco essa questão, que é uma questão que se faz premente, urgente, do Fórum poder se manifestar em apoio ao deputado Flávio Serafine, pelo mérito do mandato do deputado Flávio Serafine frente à Comissão de Educação. Alguém se manifesta contrariamente? Eu apenas estou formalizando o que o Levi também falou. Então, que isso fique, por favor, registrado, e vamos então ver de que forma a colegiada vê de que forma, coloca isso no grupo do WhatsApp, como democraticamente nós sempre fazemos, e vamos ver se é um ofício, uma carta, de que forma nós vamos nos manifestar junto à LERJ. Correto? Então, professora, eu acho que a gente poderia dar uma chamada na Keila, para dar uma parcial de como está essa votação? Podemos, por favor. Então, nós concluímos esse item e passamos agora ao Levi da Comissão, para verificar como estamos. A Keila já está ali na tela. Keila, dá uma parcial para nós aí, para ver como está. Oi, gente, eu vou compartilhar aqui. Agora, eu só estou fazendo aqui a análise das pessoas que votaram online. Já computei todos que votaram presencialmente, só estou online. Aquilo que a gente falou, algumas pessoas, às vezes, votam duas vezes. Já estou colocando em vermelho, para a gente desconsiderar. Uma pessoa que estava aí presencialmente também votou online. Eu só estou fazendo isso já para apresentar para vocês. Já, já, eu vou estar apresentando aqui o número total de votos, ok? Você também vai poder ver, vai nos apresentar o que está sendo encaminhado pelo WhatsApp? Sim, sim, já tem aqui, já está aberto aqui. Está ótimo, está ótimo. Vocês vão poder estar olhando a planilha. Eu só estou limpando a planilha aqui, botando aquele que fez duas vezes. Alguém que você equivocou, votou presencial online. Está bom, já vou apresentar. Então, quando a comissão quiser apresentar, interrompa, que hoje a temática principal é, regimentalmente, são as eleições. Bem, então... Lembrando, professora, só registrando, faltam aqui o tempo que a gente determinou, são 15 horas e 42 minutos, até as 16 horas. Até as 16 horas. Que a gente vai fechar o formulário e apresentar isso. Estou terminando aqui. São 15 horas e 42 minutos. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, o terceiro item... Maldiando. Alguém? Pois não, Jane, Jane. Desculpa interromper, mas só em relação à preocupação do Madureira, ele falou para reconduzir, eu conduzi alguém lá para a vaga, que a Arilson deixou no Conselho Estadual da Educação, eu coloquei no nosso grupo, no fórum, o que diz a lei. Alguém está com o microfone aberto, eu pediria que desligasse. Obrigada. Jane, por favor. Está aí no nosso grupo, o que diz a lei, a lei do sistema, que fala que, no caso de vacância dessa vaga, que são de dois anos só e não pode haver recondução, uma assembleia sindical pode tirar um outro nome e encaminhar o conselho. está aí no nosso grupo, está bom? Só para contribuir. Muito bom. Obrigada. Você sempre contribui brilhantemente. Muito bom. Obrigada, querida. Depois nós podemos levar isso... E o Luciano, por favor, nós podemos formalizar isso que a professora Jane nos relatou agora, nos relembrou, porque aí podemos fazer isso imediatamente. Eu acho que o deputado Flávio Serafini deveria tomar conhecimento disso imediatamente, se você pudesse... Você sabe do que eu estou... Sim, só uma observação, não sei se Jane pode tirar, fazer esse esclarecimento. se essa assembleia sindical, ela precisa ser unificada entre professores, profissionais de educação da rede pública e privada? Não, a lei não diz, não, querida. A lei não fala isso. Está exatamente... Eu fiz a cópia e coloquei ali. Foi um acréscimo que a lei 45... Espera aí, só um instantinho, que eu mesmo... A Denise tem isso mais na cabeça. 45, 28? 48. Antes de 2006. Pois é, ela coloca... Não tinha isso. Aí, por até intermédio do ponte, a lei... Está aqui que eu botei, 6.864, de 2014, fez esse acréscimo. Fez esse acréscimo falando dessa questão da entrada de um representante do COED. e, no caso de ausência, como é que deve ser feito. Mas não fala assim, tem que ser conjunto, não fala nada disso. Convocada por entidades representativas dos profissionais de educação. Pode ser o CEP, por exemplo, ou qualquer outra... Eu acredito que o Fórum, Jane e demais colegas, poderia mediar, mediar, não é interferir, mas mediar, chamar, convidar as entidades sindicais, e as entidades sindicais, então, deliberarem sobre essa questão. O Arilson já chamou atenção sobre isso, eu conversei com ele, já chamou atenção sobre isso no CEP, que é a entidade que ele participa. Mas eu acho assim que não teve... Nem veio pandemia, veio tudo isso, foi complicado. Por isso que eu considero que o Fórum, que tem as representações sindicais, grande parte das representações sindicais, poderia mediar, e mesmo as que não estão, não pertencem ao Fórum, seriam convidadas, e nós apenas mediaríamos a discussão, sem nenhum posicionamento, deixando livremente para as representações sindicais. Não é, Lili? Eu acho que seria esse o encaminhamento. Muito bom, viu? Obrigada, Jane. Bem, então, como último ponto, e aí eu acho que deu certinho, e passamos imediatamente para a comissão, eu queria fazer, junto com todos, eu não vou talvez me lembrar de todas, eu queria ter feito um levantamento, mas talvez vocês estejam reparando aí, remotamente, quem está presente realmente está vendo. Eu fiz uma arte aqui, não é? E fraturei o ombro, e aí não deu para fazer todo um levantamento das atas que eu queria fazer para apresentar as ações principais que nós desenvolvemos. Então, eu vou recordar algumas e, por favor, peço desculpas já de antemão se outras não forem citadas, mas que vocês complementem a minha fala. Então, por exemplo, eu lembro que a... Eu lembro que a primeira, desculpem, que a primeira reunião nós iniciamos com a presença da Seduc falando sobre o ensino médio, falando sobre o ensino médio. Então, nós priorizamos a questão do ensino médio e foi a nossa... Com a questão, Fátima, dos círculos culturais, nós trouxemos a fala do subsecretário Pedro sobre o ensino médio. Então, acho que essa foi uma entrada importante, o início importante do fórum. Sem perder de vista o plano estadual de educação, sempre. Acho que não teve uma reunião do fórum que nós não tenhamos falado do plano estadual de educação. E o Luciano está aqui também como membro do fórum e como participante da... Como assessor do deputado Flávio Serafini, logicamente, participante da Comissão de Educação da Alerja, sabe que em todas as manifestações que o fórum esteve presente, nós lembravamos sempre do plano estadual, cobrávamos sempre o plano estadual de educação. Bem, e aí nós definimos que iríamos ter uma discussão do fórum que se chamava... Onde está o P.E.? Lembram? Onde está o P.E.? Isso aconteceu em abril. E foi uma reunião importantíssima. Nós tivemos a presença do Ministério Público, nós tivemos a presença do doutor Emiliano Brunet, nós tivemos a presença da doutora Renata Carbonel, nós tivemos a presença da SEDUC, a presença da Comissão de Educação e de Ciência e Tecnologia da Alerja, então, os deputados Flávio Serafini e o deputado Valdeque Carneiro, e mais a representação da SEDUC, que foi o superintendente de ensino, o professor Pedro e nós. Acho que foi uma excelente reunião, um momento importante de, inclusive, pressionar, porque tinha chegado ao máximo o limite da paciência de todos aqueles que nós, no fórum, representamos. Lembrando que nós representamos muitos e muitas. Bem, tivemos também a participação importante na CONAP, acho que o Rio de Janeiro se fez representar bem porque conseguiu fazer uma CONAP estadual com muita qualidade, com muita qualidade, e com a participação dos municípios, enfim, com várias representações, e nós tivemos, sim, um grupo bastante aguerrido no sentido de levar a realidade e as necessidades do Rio de Janeiro e do Brasil para a CONAP, com uma representação importante de delegados na CONAP, que aconteceu em Natal, em junho, em julho, e nos sentimos extremamente participantes da carta da esperança, da carta de Natal que saiu da CONAP. Então, o fórum, Daniel, do Estado do Rio de Janeiro, de educação, ele se fez presente, concretamente também na CONAP. Bom, nós tivemos uma participação também nas comemorações do centenário de Paulo Freire, que teve um ano de comemoração, porque foi ano passado, centenário, mas a comemoração terminou em setembro deste ano. Então, eu vou passar brevemente para... Quando eu falo, eu não digo brevemente, mas quando eu passo a palavra para os outros, eu falo brevemente. Isso tem alguma coisa que precisa ser redimensionada pela coordenadora desse fórum. Mas eu vou passar a palavra, então, à Fabiana, porque ela acompanhou e nos possibilitou acompanhar também essas comemorações de perto. Por favor, Fabiana. Obrigada, professora. Professora Malvina ia para as comemorações, para questões que estão aquém das nossas vontades, não pôde estar presente, mas me pediu que fizesse contato com a FNPE e, com a comunicação da FNPE, nós criamos um grupo de representantes de fóruns estaduais junto à FNPE para a comunicação, o que nos possibilitou fazer a transmissão ao vivo desse evento, desse importante evento em Recife, que contou com a participação de vários artistas, entre eles o meu querido Chico César. Então, nós estivemos ativamente participando desse evento de forma remota, contribuímos com a divulgação do evento e com ideias e sugestões. Então, foi um grande evento em Recife e que nós pudemos, a partir do nosso canal no YouTube, participar e divulgar e trazer ao vivo o que estava acontecendo em Recife. Então, foi aí um movimento importante de diálogo com os outros fóruns e com a FNPE. Então, quem quiser, está registrado lá no nosso canal tudo o que nós transmitimos sobre esse evento, comemoração aos 101 anos de Paulo Freire e o fechamento da CONAP, a apresentação da carta de Natal, da carta da Esperança. É isso. Obrigada. Obrigada, Fabiana. E, além disso, eu quero também... A Fabiana tocou nesse ponto a página do fórum e mais o Instagram, que foi criado também, e aí o mérito da nossa grande parceira Fabiana. Bem, então, quero dizer que eu participei como representante do nosso fórum nas discussões de como seriam as comemorações do centenário de Paulo Freire. No momento da festa, da comemoração, eu, infelizmente, por questões de saúde, não tive a oportunidade de estar presente. Bem, quero lembrar que nós discutimos aqui, desde maio, a questão do valor aluno ano por resultado, as suas condicionantes, e depois rediscutimos isso sistematicamente com uma contribuição importantíssima da Keila, com a entrada da Keila também aqui no fórum, representando o GAFSE, e esse foi um outro assunto importante. Demos entrada com uma representação no Ministério Público em relação a isso, porque um dos alinhamentos seria com a Base Nacional Comum Curricular, e aí nós achamos que era um pouco demais. E entramos com uma representação no Ministério Público, que encaminhou para a alerje também. Então, esse foi um movimento importante do Fórum de Educação. E vou terminar, porque faltam três minutos para o tempo que nós demos. Nós também, acho que, avançamos na questão das nossas discussões, dos nossos princípios, quando elaboramos, em outubro, uma carta do Fórum, em consonância com a carta de Natal, deixando claro o compromisso do FEERJ com a democracia, com a defesa da educação de qualidade socialmente conferenciada, com a superação das desigualdades étnico-raciais e sociais, de gênero e regionais, que comprometem o acesso e a permanência de estudantes nas escolas e nas universidades. E aí, nesta carta, nós falamos de, minimamente, dois projetos de sociedade. E deixamos claro qual era o projeto de sociedade que nós defendíamos. Não foi Levi. Essa foi uma proposição do Levi, que foi levada a voto e que teve a adesão de todo o Fórum, e, com isso, fizemos a carta que foi aprovada por unanimidade pelo Fórum, e fizemos claramente a opção de sociedade que o Brasil deseja. e fomos atendidos num conjunto, claro. Estou brincando, não foi por nossa causa, mas também foi por nossa causa. Nós não deixamos de nos manifestar o tempo todo dizendo qual o papel do Fórum, o que o Fórum deseja para a educação nacional e para a educação fluminense, e não ficamos em cima do muro em nenhum momento. E eu considero isso importantíssimo. Bom, são... Então, acho que cumprimos a pauta, e são exatamente Levi, Keila e Érica, 16 horas. Então, eu passo a palavra para vocês, para que vocês possam dizer como foi a votação e encerrar o processo, e depois nós encerraremos com uma pequena confraternização. Eita! Eita, Levi, daí! Vamos lá, Keila. Daí foram sete votos, conseguiram registrar aí? Eu registrei aqui e online foram 18 votos das 18 instituições que votaram online. O último voto se deu às 15 horas e 52 minutos. Keila, desculpa. Acabou de entrar uma pessoa aqui rapidinho no Fórum, como você tinha postado que faltavam três minutos. Acabou de entrar mais um. De repente, um minutinho só para ele votar. Eu acho que há possibilidade, não é? Entrou aqui na reunião nesse exato momento. Alguma... Não, a comissão é que decide. Faetec, Elisandra da Faetec, votou aqui às 16 horas e um minuto. Fundação de Apoio à Escola Técnica, Elisandra. Ok? Como, quando eu estava na presidência do Inep, eu brincava e dizia assim, se eu não estivesse na presidência, mas se eu estivesse lá controlando o portão e tivesse um minuto, eu estivesse vendo lá o menino ou a menina, ou a pessoa correndo, eu ia fechar o olho e essa pessoa ia entrar. Porque um minutinho, às vezes, é a vida da pessoa. Não sei se estou certa ou se estou errada, mas eu costumava falar sobre isso. Bem, mas então, comissão, vai aceitar esse voto? Vai aceitar, Keila, esse voto? Sim, 16 horas e um minuto. Perfeito. É bom o formulário que fica registradozinho. Tá bom? A gente fechou aqui o formulário agora. Ele não está mais aceitando resposta, ok? Ok. Aí, a colegiada, o formulário não está mais aceitando resposta. Ok, obrigada. Obrigada. Ficou registrado aí. Então, nós tivemos 19 votos online e 7 votos presenciais, fazendo um total de 26 votos. Tá bom? Eu vou ler aqui agora os votos, tá? Gente, se alguém tiver alguma questão aí, vai me corrigindo. Pois não, Keila, nós não estamos escutando. Ah, e fechei o microfone aqui. Estão me ouvindo? Sim. Então, nós tivemos um total de 26 votos. Só vou registrar aqui o voto da Faipec. Nós fizemos aqui uma planilha de voto e a gente vai registrando aqui os votos. Da Elisandra da Faipec. Voto online. Tá? Aí eu vou ler aqui as instituições que votaram. Todas votaram a favor. Nós não tivemos nenhum voto contra a chapa vencedora e, sendo assim, nós declaramos a chapa aclamada por unanimidade dos presentes hoje na reunião do fórum. A chapa mobilização, participação e gestão democrática obteve 26 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tá? Votação unânime. E aí, apoio a chapa é capitaneada aí pela professora Malvina. Chapa, mobilização, participação e gestão democrática. Vou estar lendo aqui o nome das entidades que votaram. Gente, se falar algum nome que não é, vai corrigindo aí, tá? Que a gente foi adotando aqui rapidinho para dar tempo do processo, tá? Associação Brasileira de Currículo, que votou de forma online. A ERG, Associação dos Estudantes, que votou de forma presencial. A LERG, função de educação. Vou tirar o meu microfone para ver se melhora o sono. Não melhorou. Tá dando aí... Para nós está ótimo. Bom. Então, vamos lá. A LERG, a UNFOPE, Associação Nacional de Formação dos Profissionais, um voto presencial. A UNPAI, um voto online. O Conselho Estadual de Educação, um voto online, de Elisângela. A CNBB, a conferência aí, um voto, que o Sérgio fez o voto dele aqui online. O CNTE, um voto também online. O CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, um voto online, do Madureira. A CUT, também um voto online, do André Jorge. E do Cafro, um voto aí, do Joelson presencial. A FAETEC aí, que foi a última, um voto da Elisandra. O Fórum EJA, um voto da Fabiana presencial. O VACRJ, um voto meu online. A Secretaria de Estado de Educação, escolar, Secretaria de Estado de Educação, um voto também online. A Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de Gestão de Ensino, também um voto da Denise. A Secretaria de Estado de Educação, de Tendência Pedagógica, um voto online, da Jânia de Milã. A CIMPLO, Sindicato de Professores do Município, Nova Friburgo, um voto presencial. A Secretaria Municipal de Educação, do Rio de Janeiro, um voto online. A UERJ, um voto presencial. A UF, um voto online. A UFRJ, um voto online. A UNCME, um voto online. A FEERJ, um voto online. E a FEARJ, também, um voto online. Nós vamos dar esse relatório todinho, bonitinho, e passar aí, disponibilizar em grupo, mandar aí para os secretários que mandarem também no e-mail de vocês, para que todos vejam, tem esse tempo aí, se houve algum erro na computação de algum voto. Eu vou, aqui no meu computador, que a Fonte está, rapidinho, está descarregando. A gente vai mandar tudo para vocês, a ata, como que transcorreu a votação. Depois, eu vou disponibilizar também, aqui, para vocês, a planilha com a votação. aqui nós tivemos um total de votação online de 21 respostas do formulário. Nós excluímos duas respostas, porque foi a resposta do professor Levi, que estava aí presencialmente, que deu um voto aqui também online, e do CNTE, da Maria Eduarda, que, assim, votou duas vezes, não consideramos só um voto, que foi o primeiro voto, que foi às 15 horas. É porque a professora vale por duas. Isso aí, está a professora, ela votou duas vezes, que às vezes a gente vota, não sabe se foi, vota novamente. Nós desconsideramos um voto, recebemos 21 respostas, desconsideramos duas, uma que foi, teve duas votações da mesma pessoa, e uma pessoa que estava aí, que nós contabilizamos o voto presencial, que é do professor Levi, que é da comissão. Então, nós fechamos aí, elegemos, né, a coordenação do FERG, com 26 votos, 7 presencial, e 19 votos online. Keila, a Andréia da Unirio falou que não ouviu você falando da Unirio e que ela votou. Professora Andréia. Andréia Festinas. Eu votei online e não ouvi você citar a Universidade Federal do Estado. Eu também não ouvi citar. E aí eu fiquei com o meu coração, Andréia, apertadinho, eu digo, a minha amiga, a minha diretora. Eu sei, eu sei o que aconteceu o horário. Não, tá, tá. Não foi agora no final, não, foi hoje. Foi às 15h19. Isso. Ai, que bom, Andréia. O coração... Eu compreendi, Deria, porque você estava... ou você está com o microfone fechado. Mas eu não ouvi você citar a Unirio, eu fiquei preocupada. Eu também não ouvia. Tá aqui, professora, porque não falei o voto da senhora, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Andréia Rosana. Tá aqui, certinho. Tá? Deixa eu verificar aqui. UFRJ. UFRJ. Não, Unirio. Unirio. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Ah, Unirio, desculpa. Isso. Então, foi isso, você falou UFRJ, sim. Isso. Eu vou corrigir aqui, tá? Unirio. O voto da senhora está contabilizado aqui. Tá? Nós recebemos 21 votos. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês verifiquem o resultado online, como ficou. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, conseguimos. Sim. Tá? Vocês vão ver, ó. Tá bem pequeno, Keila. Se você tiver como aumentar um pouquinho... Aumentar? É, porque a gente aqui... Fica muito pequenininho, né? Quem está pelo celular é só na tela. Ih, terrível. Nós vamos ter isso depois, não é? Isso, só para mostrar para ele, para vocês um pouquinho. Os votos que estão em vermelho foi o que a gente desconsiderou. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. E aqui, ó. Universidade Federal, aqui o voto da senhora. Bom, com todos os votos aqui, nós vamos mandar isso também para vocês. Eu vou botar aqui, ó. Recebemos 21 votos, ok? O formulário está fechado, não está aceitando mais respostas. E nós vamos encaminhar esses votos aqui para vocês também. 21 respostas, lembrando que nós desconsideramos duas e ficamos com 19 votos online. Ok? Ótimo. Ótimo. Então, eu quero agradecer, em nome do fórum, especialmente da colegiada, e mais especialmente ainda, em nome da chapa que se reapresentou, o trabalho da comissão. Então, muito obrigada, Levi, muito obrigada, Keila, muito obrigada, Érica, e o nosso compromisso de continuar a defender tudo o que ficar deliberado após ampla e democrática e republicana discussão discussão ou discussões no pleno desse fórum e representar, a colegiada representar o fórum naquilo que o exercício democrático nos indicar. Teremos um ano pela frente que não será um ano fácil, mas já será um ano baseado na esperança, no diálogo que não tínhamos e que retomamos. Então, temos muito a comemorar, mas temos muito a fazer, o caminho é grande, este é só um primeiro ano do reinício, ainda teremos mais quatro anos pela frente, mas eu acredito que este é o primeiro ano do reinício, não é minha diretora, Andréia, não é? Este é o primeiro ano do reino. Exatamente, terceira edição de Um Bom Ano. Exatamente. É uma série da sua terceira temporada que vale a pena a gente assistir. Vale a pena a gente assistir e, mais do que assistir, sermos atores dessa terceira edição. Então, o fórum estará presente, por isso, outra vez volto a afirmar que esta colegiada discutiu muito se continuaria, se reapresentaria a sua composição outra vez ou não. E consideramos que valeria a pena, porque nós temos que nos unir, mesmo tendo divergências, mas nos unir em termos daquilo que é convergente e que vai nos dar a possibilidade de caminhar outra vez em todos os níveis, etapas e modalidades da nossa educação. Confesso a vocês que me sinto, acho que não vai ser surpresa, emocionada outra vez por estar junto com vocês, por estar compondo esta colegiada com profissionais que eu admiro e com profissionais que eu admiro, que estão representando várias entidades, os sindicatos, os movimentos sociais, os estudantes, enfim, as entidades do campo educacional, as universidades. Então, vamos estar juntos e fortes. Outra vez, antes de encerrar, mas se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor, podem e devem fazer. Brevemente. Brevemente. Eu vou mudar isso ano que vem. Mas eu quero dizer que quero chamar outra vez o Gonzaguinha para estar conosco nesse momento. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será, e o fórum acrescenta, vamos juntos fazer o que será a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, muito obrigada e a palavra está aberta. Muito bom. Então, eu queria saudar aqui, porque eu realmente não tive uma participação tão decisiva nessa questão da Comissão Eleitoral. E eu queria fazer aqui uma saudação à Keila e à Érica e também à Fabiana. Fabiana, que é uma mão na roda. E Denise, por tudo aquilo, por toda a experiência que ela tem e que nos passou, a princípio, todo o caminho. Então, eu quero deixar aqui bem claro a participação da Keila e à Érica nessa comissão e dizer que foi muito bom não estar muito com vocês, mas foi muito bom estar junto. mesmo de longe, a gente estava junto nessa comissão, apesar de eu não ter dado muita, não ter tido muita participação, mas eu quero aqui louvar o trabalho das duas colegas que tiveram esse trabalho de fazer tudo isso que elas estão fazendo, inclusive estão fazendo a ato final, e Fabiana, e Denise, e todos nós, todos nós estamos de parabéns pela nossa luta, pelo nosso posicionamento, nós nunca deixamos de nos posicionar, e isso é importante. Muito obrigada, Levi, mais alguém deseja fazer uso da palavra, Daniel, por favor. Gente, então, eu sou Daniel, eu sou da AERJ, que é a Associação dos Estudantes Secundaristas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, eu sou estudante do terceiro ano, estudo no André Morruá, mas já fui, inclusive, estudante do Colégio Estadual Infante Dom Henrique, no qual o Madureira atualmente é diretor. E queria agradecer aqui, em nome de todos os profissionais da educação que dão esse espaço para a gente, e que a gente se flexibiliza lá na AERJ para a gente estar sempre presente nas reuniões, então a gente até muda as pessoas que vêm, mas que todas as pessoas que vão aqui sempre mandam mensagem lá no grupo dizendo que foram acolhidas, que sentiram muito carinho nesse espaço, e que ano que vem seja um ano de muita luta para a gente travar a luta por uma educação pública de qualidade contra essa reforma do ensino médio que está vindo aí, que precariza a educação pública e, principalmente, a qualidade dos profissionais de educação na rede estadual, principalmente, então que a gente consiga pautar isso conjuntamente, porque aqui é o espaço da gente fazer, de fato, a unificação da luta dos trabalhadores e dos estudantes. E aí, só para ressaltar também, a gente da AERJ faz a merenda solidária, não sei se vocês conhecem, desde o período da pandemia, que é uma campanha que, inclusive, a gente conseguiu doar várias toneladas de cestas básicas para os estudantes da rede pública, inclusive, na época, quando eu estudava no Colégio Estadual Infante Dom Henrique, mas a gente sabe que a pandemia acabou e que o momento de férias é um momento onde muitos estudantes vivem uma situação de insegurança alimentar, de não saberem o que vai comer. Então, a gente está indo aí para mais uma edição da Merenda Solidária, só que, dessa vez, numa edição de Natal, para a gente conseguir distribuir cestas básicas para esses estudantes. Então, também, quem puder ir doar, ajudar doando, podem me procurar no final da reunião. Eu posso até deixar o Pix no grupo e tudo mais, para a gente conseguir fazer essa colaboração aí. É isso, gente. Obrigado, viu? Muito bem. Obrigada, Daniel. Nós é que nos sentimos honrados com a presença dos estudantes. tudo o que discutimos, as nossas bandeiras, são bandeiras voltadas para a melhoria da qualidade social da educação que é ofertada a vocês, estudantes, de todos os níveis e etapas, modalidades da educação. Então, vocês são a nossa inspiração. Mais alguém deseja falar? Mais alguém deseja falar? Acho que a professora Andréia queria, se não me engano. a professora Andréia queria falar. É porque daqui não dá para percebermos quem deseja remotamente, alguém desejar fazer uso da palavra. Não tem ninguém com mãozinha levantada aqui, não. Não? Então, obrigada, Érica. Muito obrigada. Um beijo carinhoso a todos e todas que estão remotamente. Eu não ia poder mesmo dar um abraço inteiro, porque só com um braço, mas sintam-se assim, muito abraçados, com um braço só, mas muito abraçados. Desejamos uma noite de muita paz no Natal, de muito amor. O amor venceu o ódio, não é? E que o ano de 2023 seja permeado por esperança, e mais do que esperança, por concretização daquilo que nós também iremos fazer. Eu esqueci de agendar a nossa próxima reunião, que eu não, desculpe, não vou colocar em discussão, porque não teríamos essa possibilidade agora. Então, eu vou marcar a primeira, que vai ser em fevereiro, e em fevereiro, um ponto de pauta vai ser o agendamento das reuniões do ano. Está certo? Então, vamos fazer a nossa primeira reunião no dia 6 de fevereiro. é uma segunda-feira, e vamos seguir o ritmo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, conforme fazemos sempre. Aí nós vamos poder olhar o calendário e verificar se vai ser na primeira ou na segunda semana, de acordo com feriados ou com outras atividades. Mas a primeira está marcada para reiniciarmos no dia 6 de fevereiro, porque janeiro é mês de recesso. Está certo? assim, nós que estamos presencialmente, vamos então nos dirigir à mesa. E a mesa tem uma broa de Natal, não é? E nós vamos então celebrar em nome de todos e agradecer. Agradecer, agradecer somos, eu sou ecumênica, mas mesmo quem não tem religião, mas tem amor no coração, não é? Porque às vezes as pessoas professam uma determinada religião, mas não tem amor no coração. Então, a todos nós que temos amor no coração e vamos e estamos colocando esse amor em forma de ações concretas, não é? Um feliz Natal e um feliz 2023, com muita paz, com muita saúde e com muita força para os enfrentamentos necessários. E é o Levi que vai terminar a nossa reunião. É porque na hora eu esqueci, né? Mas assim, eu quero deixar um grande, mas um grande mesmo, um enorme abraço para o Sérgio, essa pessoa que eu, foi, eu me tornei amigo de Sérgio aqui no fórum, entendeu? Uma pessoa muito querida para mim. Muito querida. Entendeu? E a saída dele, a mim, vai fazer falta. Não, não vamos falar de saída, não. Vai fazer falta, porque eu e Sérgio e Nilson, a gente batia uma bola legal, entendeu? Fazer um meio de campo legal. Entendeu? Então, eu queria deixar um grande abraço e um beijo no seu coração, Sérgio. Tudo de bom para você nessa sua caminhada. O Sérgio, então, vai ser a nossa representação nesse momento para o término, que representa a amizade, o companheirismo, o companheirismo, a garra, a defesa da educação pública, de qualidade social, enfim. Então, homenageando o Sérgio, muito bem lembrado por Levi, nós estamos homenageando e abraçando a todos, a todes e a todas. Mas eu não estou me despedindo do Sérgio, não, porque lembram, quando o Sérgio falou, eu disse que levaria como ponto de pauta para a primeira reunião a questão de representações que, ao longo do tempo, deram corpo, vida e alma a esse fórum. E eles terão, certamente, sempre um espaço nesse fórum. E nós vamos colocar isso em discussão em fevereiro. Está certo? Vamos à nossa broa de Natal? Feliz Natal! Muito obrigada. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Beijos! Feliz Natal!